Música Ooooooooh, SextaSintretanews, então vamo direeeeto pras notícias! O canal DVC, de 800 mil inscritos, corre risco de ser deletado do Youtube. Danilo Vieira contou que acabou de receber um segundo strike por causa de um vídeo de brincadeira no Amigo. A mensagem do Youtube disse que o vídeo em questão violava as diretrizes da comunidade. Segundo Danilo, sua network nunca ajudou em nada e ele está com muito medo de perder o canal. Por causa disso, ele decidiu parar com os vídeos de Amigo e já criar um canal reserva. Bluesão fez um vídeo resposta, dizendo que DVC está passando pelo mesmo drama que ele passou com a mesma network. Ele perguntou, então, por que DVC não expõe o nome da network, pois isso ajudaria vários outros canais que também estão sendo prejudicados. E também é notícia! Nando Moura fez um vídeo intitulado, Desafio Lula PT, Cauê Moura e PC Siqueira. Nando disse que sabe que Cauê não gosta de Nando, e vice-versa, mas que ele pode fazer uma coisa decente em sua vida de gordo imundo, que é convocar seus inscritos para a manifestação no dia 13, e para ele fazer isso não pelo Nando, mas pelo Brasil. Em seguida, Nando Moura disse que gosta muito de PC Siqueira, pois ele se parece muito com sua cachorra, e mostrou um clipe da Melisines. Nando também propôs que PC Siqueira convocasse seus inscritos para a manifestação. Cauê Moura aparenta não ter se pronunciado, já PC Siqueira tweetou sobre o assunto. Carol perguntou, PC, você viu um babacão que postou um vídeo propondo um desafio para você e para o Cauê Moura? PC respondeu, todo dia tem uns 300 babacão postando desafio para mim e para o Cauê, eu nem perco meu tempo mais. Haha, enquanto isso, Contente também resolveu reativar seu quadro de desafios, mas dessa vez ele já deixou claro que nada vai acontecer se a pessoa não cumprir o desafio, e que isso não é um ataque. Contente disse que os youtubers gigantes influenciam sim o futuro do país, mas estão cagando para isso. Sendo assim, ele fez um desafio de 72 horas aos youtubers que tem mais de 1 milhão de inscritos, para que eles façam um vídeo explicando a atual situação de Lula e a Operação Lava Jato. E disse também que ele divulgaria os canais que fizessem isso. Então é isso galera, essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!